Olha a vida pela perspectiva de Deus. Bom dia, eu sou o pastor Arlindo. Hoje está um ar lindo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a tua mente, guarde o teu coração e guarde a tua alma em Cristo Jesus. Quero falar a você de um homem que, apesar de ser uma breve história, mas esse homem deixou um mega testemunho que pode abençoar a tua vida. Nesse homem tinha tudo para dar errado. No entanto, nele tudo deu certo. Por quê? Porque ele olhou a vida pela perspectiva de Deus. Quero ler com você no livro de Primeira Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10, que disse Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo Oh, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quero crer que no dia em que eu nasci, a minha mãe me chamou de Arlindo, em face do dia muito bonito. Certamente o céu estava muito azul, muito sol, muita brisa, enfim, um dia lindo. A história de Jabes foi diferente. O nome Jabes não foi escolhido pela beleza do dia. A sua mãe não escolheu o seu nome para homenagear algum famoso, mas sim para perpetuar na história do filho o terrível sofrimento que ela havia enfrentado na sua gravidez e, sobretudo, no parto. Então, o nome Jabes significa o que causa sofrimento. E eu aconselho que você não ponha em seu filho o nome Jabes. Ela disse, porque com dores o dei à luz. Porém, Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Por quê? Porque ele invocou o Deus de Israel, dizendo Que tu me abençoes e aumentes a minha fronteira E que a tua mão me proteja E não permitas que eu seja afligido pelo mal E a palavra do Senhor vai dizer E Deus lhe concedeu o que pediu É certo que Deus responde às nossas orações, meu irmão Deus mudou a sorte de Jabes Deus pode mudar a tua sorte Deus pode transformar teu choro em alegria Deus pode transformar teus vales em mananciais Faça o que Jabes fez Clame a Jesus Olhe a vida pelas perspectivas de Deus E você verá Que um novo tempo Poderá raiar Em sua vida Um forte abraço Eu volto Querendo Deus Um forte abraço Um forte abraço A CIDADE NO BRASIL